Você já foi na conversa dos outros? Pois é, muitas vezes nós ficamos acreditando no que os outros falam para nós, achando que aquilo que eles nos dizem são as verdades e nós nos enganamos com isso. Muito bom dia, muito bom dia, muito bom dia. Obrigado a você que está nessa hora clicando aí para assistir o vídeo. Eu te agradeço muito. O meu canal é um canal que procura trazer mensagens educativas e edificantes. Então, se você espera grandes milagres aqui, não vai ter. Falo o que é simples, o que é cotidiano, aquilo que eu vivencio, aquilo que eu presencio e tento passar um pouco desses conhecimentos pela observação que faço, principalmente através das coisas que acontecem no dia a dia, de tudo aquilo que se sucedeu e da vivência diária que nós vamos tendo a cada momento da nossa vida. É muito normal a gente perceber, e a gente já passou por isso também, nós ficarmos seguindo muitas pessoas que se dizem os arautos da verdade. É, isso você já deve ter feito uma análise breve do teu pensamento, voltando o teu pensamento para o passado, quando de repente tu já foi enganado por alguém através de conversas que te passaram. Então é bom a gente pensar sobre isso, porque eu tenho comigo algo de pensar muito bem, porque a gente se torna como um influenciador digital, a gente fica influenciando ou passando com as pessoas, talvez conduzindo ou sei lá. Mas o intuito meu é trazer a reflexão sobre isso. Então, que nós tenhamos esse cuidado de nós não ficarmos seguindo muitas pessoas que se dizem os donos da verdade, que detêm consigo os baús dos seus conhecimentos, que tudo aquilo que falam parece que tem que ser uma verdade para nós. E a gente tem observado isso com determinados canais, de pessoas que têm canais no YouTube, aqui também, e que começam a trilhar um caminho de conhecimento, do qual a gente segue, eu também sigo, e que às vezes nós ficamos, entre aspas, maravilhados, com todo aquele cabedal de conhecimentos, e nós, aos poucos, pela nossa lucidez, pela nossa observação da consciência, nós vamos vendo que nós devemos realmente seguir aquele que é o Senhor, o Criador dos céus e da terra. Então, não percamos tempo, não percamos tempo, muitas vezes, seguindo o homem, mas devemos seguir o Criador, o Senhor da vida. Então, porque agora há pouco a gente comentava aqui, o Criador, o Senhor, é simples, é tranquilo. Se nós seguirmos os seus mandamentos, seguirmos aquilo que Ele nos ensina, que Ele nos pede, a vida se torna muito fácil. Eu até me arrisco a dizer, não estou querendo com isso ser um influenciador, longe disso, do seu pensamento. Eu imagino e penso que, apesar de todo o inferno, entre aspas, que vivemos aqui nesse mundo, nós podemos ainda viver dentro de nós o Éden, viver o céu aqui, apesar de todos os barulhos que o mundo nos traz, e de toda essa coisa horrível que o mundo está passando. Na verdade, se a gente começar a pensar isso, tudo é pela questão do poder, da ganância e da soberba do homem. Está havendo todas essas coisas, nação contra nação, pais contra filhos, a natureza se revoltando. Puxa, é tantas coisas erradas. Isso não vem do Criador, isso não faz parte do Senhor. O Senhor não é o influenciador disso, mas os homens estão influenciando as pessoas. Então, que saibamos ter, como é que se diz, ter lucidez e maturidade para nós sabermos o que nós estamos seguindo. Às vezes a gente entra em canais que tem nada contra, tem os canais maravilhosos, tem canais com milhares e milhões de seguidores, e a gente vai tirar o sumo, a essência dali, o Criador, o Senhor, que é o principal de tudo, deveria fazer parte de todo esse contexto, as pessoas pouco falam no Senhor. Eles arrogam para si, trazem para si, todos os méritos, todas as conquistas, todas as suas coisas, que às vezes navegam dentro do mar da soberba, e nós às vezes estamos aplaudindo isso. Então, muito cuidado quando essas pessoas tiram fora dos seus ditos conhecimentos, dentro das suas explanações, dentro dos seus caminhos, as suas palavras. As palavras deles, humanas, é muito diferente. diferente. A palavra humana, a palavra do Senhor, Criador dos céus e da terra. Então, fica aqui mais uma observação, fica aqui mais uma mensagem para reflexão, não quero, com isso, em hipótese alguma, deixo bem claro isso, ser influenciador de nada para ti. siga sempre os evangelhos, siga as escrituras sagradas, tá bom? Por ali você terá o norte da sua vida, você terá a palavra daquele que deve nos influenciar, e devemos nunca nos, devemos nunca abandonar, e ser sempre seus seguidores. Você sendo seguidor do Senhor, você terá tudo certo na sua vida. Não abandone o Senhor. Muito obrigado, fiquem sempre na paz.